Quem? 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 Quem Quem, 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 quem não, quem não, quem não, quem não é Não desconde o macarrão, Deus teve um win ao gó de frio, e dovo, é nosso herói Quem é, quem não, quem não, quem não, quem não, quem não, quem não, quem não é Não se esconde, a fazendinha e a copa é o ponte, o rei noteronte O dois, 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 o dois É o 50, é o 50, é o macarrão, é é o 50, é o macarrão É os metralhos, o Léo Barrão Quem não, quem não, quem não, quem não é, não se esconde O 50 e o Léo Barrão é o ponte Quem não, quem não, quem não, quem não é, não se esconde O macarrão, dois, o dois e o fim é o ponte, o rei noteronte Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc A Brasília é só rinoceronte Quem não, quem não, quem não, quem não é Não se esconde a fazendinha e a copa é o ponte Do rinoceronte É o cinco, é o cinco, é o cinco, é o cinco É o macarrão, é o cinco, é o cinco, é o cinco É o cinquenta, é o macarrão, é os metralhos, o leobarrão É o cinco, é o cinco, é o cinco, é o cinco É o macarrão, é os metralhos, o leobarrão É o cinco, é o cinco, é o cinco, é o cinco Quem, é o seis, quem, é o seis, quem não, quem não Quem, quem não, quem não, quem não é Não se esconde os cinquenta e o leobarrão É o ponte do rinoceronte Obrigado.